Sr. Presidente, senador Mozarino Cavalcante, do nosso querido Estado de Roraima, que preside os trabalhos neste momento. Antes de entrar no assunto que tratarei na tribuna, Sr. Presidente, Sr. Senadora Anamélia, eu quero dizer que a reforma política é complicada. O deputado ou o senador mudar as regras eleitorais pelas quais ele foi eleito, muitas vezes ele não concorda porque tem medo exatamente de perder a eleição. Então, talvez fosse o caso de uma Assembleia Nacional Constituinte, quem sabe, só para fazer uma reforma tributária e política, porque no Brasil a reforma tributária é o tema também que todos concordam, mas não acontece. Reforma política, todos concordam, mas não acontece, porque certamente contraria interesses de pessoas, de parlamentares, de partidos. Mas eu queria tratar hoje, Sr. Presidente, de um assunto que considero muito importante no meu Estado, do Estado de Rondônia, que é a defesa sanitária. Quero dizer que o Estado de Rondônia vem fazendo um excelente trabalho nesta área. O nosso Estado, a economia de Rondônia, em grande parte, é dependente da pecuária. A pecuária tem uma contribuição extraordinária na economia do Estado de Rondônia. E todo esse patrimônio precisa ser devidamente assegurado através de um programa de defesa sanitária adequado. E quero aqui saudar o governador Confúcio Moura, que vem fazendo, juntamente com a equipe do IDAROM, um trabalho muito importante para garantir a sanidade animal no Estado de Rondônia, juntamente com o Ministério da Agricultura, que tem sido um parceiro muito importante nesta tarefa. Nós temos hoje, em Rondônia, uma população bovina de aproximadamente 12 milhões de cabeças de gado. Somos hoje o sexto ou sétimo rebanho nacional. Temos 102 propriedades rurais no nosso Estado. Propriedades com bovinos. Temos em torno de 85 mil propriedades. Temos nestas propriedades se destacam principalmente as pequenas propriedades. O nosso Estado teve um sistema de distribuição de terras, uma espécie de reforma agrária muito bem sucedida. Nós tivemos o INCRA no Estado de Rondônia fazendo a distribuição e entrega aos colonos de propriedades rurais em tamanhos adequados. Tanto é que hoje o Estado de Rondônia é um Estado, talvez seja o Estado do Norte, onde a pequena propriedade é mais dominante. Em torno de 80% dos proprietários de Rondônia são pequenos proprietários. Temos propriedades de até 50 hectares, são 53% dos proprietários de Rondônia. Em torno de 43 mil propriedades até 50 hectares. De 51 a 100 hectares, temos 23% de proprietários rurais. E de 501 hectares a 100 hectares, nós temos aí apenas 1,8% de proprietários no nosso Estado. E acima de mil hectares, nós temos também em torno de 1%. Temos Temos proprietários com até 100 bovinos. Representa 70% dos proprietários rurais de Rondônia. De 101 bovinos a 300 representam 21%. Acima de 300 bovinos, 8%. Então, está bem claro que no Estado de Rondônia prevalece a pequena propriedade, prevalece o pequeno produtor rural, prevalece aquele cidadão que trabalha para a economia familiar. Então, o programa de sanidade animal que vem sendo desenvolvido pelo governo do Estado, através da Agência de Defesa Sanitária e Daron, é muito importante para defender principalmente os pequenos proprietários. E quero aproveitar para saudar o governador Confúcio Moura, com a sua equipe, principalmente a diretoria da Agência de Defesa Sanitária e Daron, o seu presidente, o doutor Marcelo Borges, a doutora Carol, o doutor Augusto e toda a sua equipe técnica, bem como todos os servidores do Daron, que vem fazendo um excelente trabalho de defesa sanitária no Estado de Rondônia. E o governador Confúcio Moura, reconhecendo esse trabalho desta equipe e destes servidores abnegados, fez inclusive um plano de cargo de salário, dando melhores condições salariais a estes servidores, que não medem esforços para exertarem as suas tarefas no Estado de Rondônia na Defesa Sanitária. Por isso, eu queria saudar todos os servidores da Idaron, com todos os servidores da área de defesa sanitária, técnicos, veterinários, funcionários, aqueles que realmente se dedicam de corpo e alma na defesa sanitária, que é o patrimônio principal do nosso Estado, sobretudo dos pequenos produtores. Quero dizer que este trabalho de defesa sanitária, para se fazer justiça, senhor presidente, é um trabalho que vinha sendo já executado pelos governos anteriores. Quero aqui dizer que o governador da época, o senador Valdir Raup, foi o autor da lei, foi quem criou a Agência de Defesa Sanitária no Estado de Rondônia. Porque até 1998, nós não tínhamos absolutamente nenhum controle do nosso rebanho, nós não tínhamos vacinação adequada, não tínhamos um acompanhamento, não tínhamos sequer um cadastro rural indicando quantas propriedades tinham o Estado de Rondônia. E o governador da época, o senador Valdir Raup, entendeu a importância de se fazer um trabalho importante, estabeleceu a campanha Gado Sadio, na época do secretário Wilson Steca, que fez um excelente trabalho também, levando à conscientização dos produtores rurais da necessidade de vacinar o seu rebanho. Por isso, eu quero saudar o governo da época do senador Valdir Raup. Depois tivemos o governo do José de Abreu Bianco, que continuou, implantou o Idaron e fez também um trabalho muito importante de Defesa Sanitária. Depois do Bianco tivemos o governo do Ivo Cassol, que igualmente manteve esse mesmo trabalho, essa mesma preocupação. E depois o governo Caúla e agora o governador Confúcio Moura. Vem mantendo essa firmeza de trabalho, de garantir a segurança da vacinação. O produtor rural de Rondônia tem plena consciência das suas responsabilidades. Tanto é que nós não temos praticamente casos, senhor presidente, de rebanhos que não são vacinados. São pouquíssimos os casos de propriedades que não vacinam os seus rebanhos. Nós temos toda a campanha de defesa sanitária. Nós temos uma vacinação que atinge 99,5%, enfim, praticamente 100% do rebanho bovino do estado de Rondônia é vacinado graças ao empenho, graças à preocupação, graças à responsabilidade, à parceria do produtor rural. Tenho aqui, inclusive, dados financeiros onde são revelados os investimentos nesta área, que demonstram claramente que o produtor rural tem realmente grande responsabilidade na execução do seu programa de defesa sanitária. Dados antigos, que são de 2007, mas servem como base. O produtor rural investiu mais de 50% no programa de defesa sanitária. O governo estadual, em torno de 45%, e o governo federal, 4,9%. Então, se verifica a necessidade de maior investimento, sobretudo por parte do poder público, notamente do governo federal na área de vacinação. Também quero destacar que o estado de Rondônia vacina o seu rebanho, mas também, senhor presidente, tem que vacinar parte do rebanho boliviano. Nós temos equipe, equipes da Idaron, que vai a Bolívia vacinar na fronteira com Costa Marques, toda a fronteira com o nosso estado. Nós temos que vacinarmos, nós vacinamos o gado da Bolívia. E o pior é que, na Bolívia, lamentavelmente, a situação é precaríssima. São pequenos proprietários, são pequenos produtores rurais também, e que nunca tiveram preocupação com a defesa sanitária. Mas nós de Rondônia temos que ter essa preocupação, porque são nossos vizinhos. E, às vezes, o contrabando de gado da Bolívia para Rondônia pode comprometer a defesa sanitária do estado de Rondônia. E verifica-se que a equipe do Brasil, a equipe de Rondônia, a equipe da Idaron, que vai à Bolívia fazer essa vacinação, encontra as mais variadas dificuldades. A precariedade das instalações dos produtores daquele país são evidentes. Aqui eu tenho fotografia de boi amarrado na corda para vacinar. Não tem curral, não tem brete, então tem que, a equipe do Brasil tem que sair laçando boi no pasto para vacinar no país vizinho, na Bolívia. Mas é uma atividade que o Idaron vem fazendo, vem seguindo e vem, cada ano, aumentando mais o número de bovinos que são vacinados na Bolívia. E eu quero aqui também destacar o empenho da equipe da Idaron, que se desloca à Bolívia, com risco, inclusive, de vida, porque lidar com animal, embora não seja selvagem, mas animal rústico, como é o bovino, e, às vezes, sem nenhuma domesticação, se torna algum risco de vida para o cidadão, para o funcionário da Idaron, que vai executar essas tarefas. Mas a equipe que vai, vai preparada, é uma equipe dedicada, não tem horário, não tem noite, não tem dia, não tem feriado, não tem domingo, não tem descanso praticamente enquanto não cumpre a sua tarefa. Por isso, eu queria aqui também saudar esta equipe da Idaron, que faz esse trabalho extraordinário. Na verdade, aqui tem um relatório da Idaron que fala o seguinte, apesar de alguns pontos a serem melhorados, ressaltamos os principais quando comentamos também os pontos negativos, mas o saldo, mais uma vez, é positivo, onde destacamos o acréscimo de 31,34% de produtores rurais atendidos e 23,41% de propriedades, comunidades atendidas, apesar do quantitativo de rebanho vacinado ter apresentado uma pequena diminuição em face do ciclo anterior. Mas é um trabalho que nós destacamos como um empenho muito determinado da Idaron, dos seus diretores, dos seus servidores e principalmente dessa equipe que vai a campo cuidar do rebanho boliviano, porque eles não têm, infelizmente, uma defesa sanitária adequada. Um dado que chama a atenção no nosso Estado, que é o dado de exportação de carne bovina. nós, em 98, praticamente a exportação foi zero. Mas já em 2007, tivemos um gráfico extraordinário, onde cresceu, nós tivemos 568 dólares, praticamente nada, em 98, e em 2007, 217 milhões de dólares de exportação de carne bovina. Então, fica claro que o Estado de Rondônia está crescendo de maneira acelerada, contribuindo de forma positiva com a balança comercial, onde em 98 não exportamos praticamente nada, para já no ano de 2007 termos exportado uma quantidade bem razoável de carne bovina. Isso demonstra que há um crescimento nesta área muito importante. Quero destacar que no Estado de Rondônia temos, hoje, em torno de 18 frigoríficos credenciados pelo Ministério da Agricultura. Destes, eu quero destacar um frigorífico na cidade onde moro, que considero um frigorífico muito importante, que é o Frigon, que tem como proprietário o senhor João Gonçalves, que é um empreendedor que teve a visão de trazer esse frigorífico para o nosso município. O João Gonçalves mora em Jaru já há muitos anos, há mais de 30 anos, e é o empreendedor que resolveu empreender nesse setor e tem contribuído enormemente para conseguir empregos para trazer o desenvolvimento econômico para o nosso município. Quero destacar que em Jaru, cidade onde moro, também é uma bacia leiteira muito importante, onde produzimos bastante leite. Temos lá em torno, tem dois grandes laticínios, temos o Italaque e o Ilaron, que são dois laticínios importantes no nosso município. O Italaque tem como diretor o senhor Sérgio, que é um empreendedor também, que tem feito um grande trabalho. E o Ilaron tem o Silvernani, que é também um empreendedor que tem feito um trabalho muito importante. Além desses dois grandes laticínios, temos também em Jaru outros pequenos laticínios que produzem, que coletam leite, que fazem queijo. Temos, somando os dois grandes com os outros, na região, temos aproximadamente oito laticínios, trazendo a sua contribuição de forma positiva para o desenvolvimento de Jaru. De sorte, senhor presidente, que eu gostaria de fazer este registro e saudar o governador Confúcio Moura, que vem fazendo um trabalho no Estado de Rondônia muito importante, na área de estrada, na educação, inclusive tem mantido com os servidores do Estado um diálogo aberto, franco, responsável, tem negociado de maneira muito adequada todas as reivindicações quando feitas as greves, tem debatido de forma democrática com os sindicatos e tem encontrado solução. Às vezes é criticado porque o governador é muito democrático, mas eu acho melhor algum exagero praticado em faça da democracia do que o autoritarismo daquele que acha que é o tacão, que é o esporão, que é o cutucão que vai resolver. O governador tem aberto um diálogo muito importante neste setor. Tanto é que esse caso aqui da Idarom, que eu cito, os servidores do órgão dialogaram com o governador, conversaram com o governador pessoalmente, recebeu, inclusive o servidor do Idarom pessoalmente recebeu o sindicato, negociou e fechou um plano de cargos e salários em comum acordo com o sindicato e que hoje está em vigência. Então eu quero demonstrar aqui que o governo Confúcio Moura é um governo aberto ao diálogo, ao debate, é aberto aos entendimentos e vem fazendo um trabalho que considero muito importante nesta parte do diálogo com o servidor do Estado de Rondônia. Na educação é a mesma coisa. Está hoje abrindo diálogo para fazer o plano de cargos e salários do setor educacional. Inclusive fez uma coisa que eu considero muito importante, que foi a eleição direta para diretor de escola, coisa que era reivindicada há muitos anos. O governador Confúcio Moura estabeleceu em Rondônia a eleição direta para diretor de escola. Então, encerrando aqui minhas palavras, agradecendo a atenção de todos, eu quero mais uma vez dizer que o Estado de Rondônia vem trabalhando para garantir a defesa sanitária em nosso Estado, garantir a sanidade do nosso rebanho bovino e eu tenho certeza que continuará cada vez mais aperfeiçoando numa parceria saudável com o Ministério da Agricultura, que é parceiro de primeira hora e continuará, sem dúvida alguma, fazendo essa parceria. Portanto, Sr. Presidente, agradeço a Vossa Excelência e agradeço a todos por essa oportunidade.